Hoje quanto amanhece o dia, que agonia, cadê Maria? Eu não queria ficar sozinho Violinha que machuca meu coração com seu ponteado A lua que viu nós dois hoje me ver só tão abandonado Quando o sol se escondia, a noite encontrava nós dois juntinhos Hoje quanto amanhece o dia, que agonia, cadê Maria? Eu não queria ficar sozinho Oi paixão, oi meu bem, que vontade de morrer para não te ver com outro alguém Oi meu bem, oi paixão, é o brilho do seu olhar que faz machucar o meu coração Amor que mata não morre, conheço essa verdade pura Meu Deus, eu estou morrendo dessa doença que não tem cura Já levei tapa na cara, já levei tombo, saí cantando Confesso que dessa vez o que ela fez foi no dia 6 Eu passei um mês por ela chorando Oi paixão, oi meu bem, que vontade de morrer para não te ver com outro alguém Oi meu bem, oi paixão, é o brilho do seu olhar que faz machucar o meu coração Oi paixão, oi meu bem, oi paixão, é o brilho do seu olhar que faz machucar o meu coração E aí galera, só o modão para vocês, curte nós aí no YouTube Aí, compartilhe aí, só o modão Nós estamos mostrando para vocês um pouco do nosso passado Valeu, abraço Obrigado Obrigado